Você sabe o que aconteceu se já encontraram o corpo da tua irmã? O corpo da Paula? Não, o corpo da Paula ainda não foi encontrado. O que você acha que aconteceu aí? Você acha que a correnteza pode ter levado pro fundo do mar? O fundo do mar? Ela morreu em alto mar? Eu não sabia. Deixa isso pra lá. Esquece. Mas me diz você. Pra que você queria os passaportes? Como é que você pretende pegar o Daniel abrindo uma conta no exterior em nome dele? Você acha que eu vou entregar ouro pra você? Hein? Sou bandida. Diz uma coisa. Você não quer... Conhecer meu quarto, não. Tem um negócio lá pra você. O que é que você tem lá pra mim? Não, calma aí. Nenhuma armadilha, não. É uma coisa boa. Você vai gostar. Ah, é? Você sabe que eu sou um homem que não cumpre as minhas promessas. Confere aí. Pelasso, tá tudo certo. Uhum. Passaporte do Daniel. E o meu. O seu. Da Paula. Ah, da Paula. Tá vazia. Zé, os bandidos que te assaltaram levaram teu dinheiro. Dá pra confiar em ninguém mais, né? Não tô falando do dinheiro. Eu estou falando dos meus documentos. Depois, você vai ter seus documentos de volta. Depois... Você sabe que eu... Não foi à toa que eu deixei esses passaportes aqui. É porque toda vez que eu olhava pra você... Eu imaginava você aqui. Nessa cama. Ah, é? Na cama só? Mas pode ser em tantos outros lugares. Coitado do Daniel. Você tá muito traumatizado com essas coisas, né? Mas se souber ele me consolar direitinho... Agora... O dia dele vai chegar. E vai ser bom. Sabe por quê? Por quê? Pra eu poder comparar. Sabe por quê? Sabe por quê? Que surra, hein, tigrão. Então, tá tudo aqui. Documentos... Passaporte... Espera, diz pra mim, vai. O que você tá armando contra o Daniel? Tudo bem. Sei que você não vai querer entregar o ouro pra bandida, né? Bandida, minha. Bandidaça. Modesta parte. Mas... Você falou pra mim que se eu fizesse tudo direitinho, do jeitinho que você gosta, falando dos passaportes, da assinatura, etc. Se eu fizesse isso, você ia me deixar em paz. Que você ia parar de ameaçar, contar tudo pro Daniel. Posso confiar na sua palavra ou ainda continuo com a faca no pescoço? Mas, meu amor, você mesma botou várias facas no seu pescoço, né? Você aprontou com todo mundo, né, Therese? Isso é perigoso. Mas a minha faca... A minha faca, você pode ficar tranquila, que ela tá... Ela vai ficar longe desse pescocinho. Gostoso. O que eu queria de você... O que eu queria de você, você já me deu. E... Deu... Deu a bem-dade. Agora é o futuro. Quem sabe, né? Se eu precisar, eu chamo você de novo aqui. E a gente pode se acertar mais uma vez. Põe no conto, você pode ficar tranquilo aqui, né? Tá tudo certo. Pode respirar aliviado. Bom, que ótimo. Então, tchau. 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 Sou eu. Amor, é você. A Mercedes falou que você vinha, eu tava te esperando. Vem que eu vou tirar você daqui agora, vem. Vamos. Vamos. O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo nada aqui, melhor você não se meter. Como é que não tá? Quem é você? Como é que você entra aqui e quer levar paciente pra outro lugar? Não, eu não sou paciente. Eu tô sendo mantida aqui à força, eu não tenho nada. Você deve saber o que acontece aqui, isso é crime. Tô mantendo ela presa aqui. Vocês não tem nada a ver com isso, além do mais, todo dia tem paciente que diz que não tem nada aqui. Eu vou chamar o segurança. Vai atacar a gente aqui, não! Cuidado! Para! Cuida aqui, não! Ai, meu Deus! Me larga! Larga ele! Larga ele! Larga ele! Ai, meu Deus, eu tô rastrando a paciente! A Lúcia tá te esperando os fãs com o carro, não importa aqui! Eu não vou deixar você sozinho! Não importa aqui agora! Ai! Eu sou meu Deus! O que tá acontecendo? O que é isso? Tem paciente fugindo, é isso? O que tá acontecendo aí? Tá tudo escuro, meu amor. Só volta pro seu quarto, por favor. Eu quero ir pro meu quarto, eu tô com medo. A gente já vai voltar pra lá. Tá tudo bem, vamos voltar pros seus quartos. A Lúcia vai voltar. Quem é você? Eu nunca te vi aqui. É geral, Mercente. Eu tô indo ver o quarto de luz. Eu sei, não adianta. Eu acabei de vir de lá. Deu problema mesmo. Socorro! Não me manda o paciente! Toque esse cara! O que você tá fazendo aí? Cuidado aí, que nada! Não faz isso, rapaz! Não é pior! Vamos sair! Vamos sair! Vamos, vamos, vamos! Demorando demais, meu Deus. Será que aconteceu alguma coisa? Já era para eles terem saído. Será que eles pegaram o Daniel, Lúcia? Eu vou lá. Não, fala. Não, vocês vão acabar se desencontrando. Vamos esperar aqui. Esse foi o combinado. Meu Deus. Ai, meu Deus, Daniel. Eu não vou aguentar esperar. Como é que foi acontecer? Será que todo mundo conseguiu sair? E o Inácio? Cadê o Inácio? O Inácio, porra dentro. Eu tranquei ele. Peraí, peraí. Toma conta dele, por cima. Socorro! Eu estou preso aqui! Alguém, tira ele! Socorro! E o Inácio, porra dentro. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Aí! O que tá acontecendo ali? A busca tá pegando fogo! Meu Deus do Daniel, peraí, peraí, peraí! Paula! Ei! Meu amor! Meu amor, você tá bem? Você tá bem? O que aconteceu? Eu não me queimei, ó. Sua golima tá com massa aí. Tô de tardeiro muito. Vamos sair daqui. Eu vou com ele aqui, pra ver se eles podem entrar lá na frente. Cuidado com o tempo. Ninguém se machucou. E o rapaz me salvou? Ficou lá dentro. Este mesmo é o mesmo, Mercedes. Tente lá abrir o portal. Mercedes! O teu irmão tá precisando de você! Meu quê? O teu irmão, meu marido, ele ligou, tá precisando de você. Vem, Mercedes! Aí! Vem! Gente! Eu vi o quê? Que amanhã é a emergência! Tá! Vamos! Vamos por aqui! Como que tá o Daniel? Ele tá bem. Você tem bom não. Ele só inalou muito a fumaça, mas ele tá bem. Vem com cuidado dele, vai! Carlinhos? Sim, dona Paula. Por favor, o Daniel já chegou? Desculpa, dona Paula. É que eu tava entregando mensagem nos quartos. Eu fiquei um tempo fora do saguão. Eu não vi. Sei. Paula! O que que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Por que você saiu do quarto? Ué, não aconteceu nada. Mas por que que eu não poderia estar aqui? Por que que eu tenho que ficar no quarto? Aliás, que quarto? O seu quarto, claro. É que eu pensei que você ainda estivesse de repouso. Pelo menos, não assim, saindo sozinha, vindo até o do Vivier. É que eu encontro sempre o Daniel aqui. Ele me disse que você estava saindo um pouco de casa. Principalmente pra um lugar assim, mais longe e ainda mais sozinha. Mas eu estou vendo que você está muito bem, Paula. Muito bem, Paula. O Daniel deve ter exagerado na preocupação. Não, ele não exagerou não, Ana Luiza. Eu ainda me sinto bastante abatida, bastante insegura, com medo de tudo. Mas hoje eu tomei coragem. Porque eu queria muito conversar com o Daniel, sabe? Eu sinto muita falta dele. Mesmo assim, no dia a dia, quando ele sai pra trabalhar. E você não quer tomar um cafezinho assim? Colocamos a nossa conversa em dia? Seria um prazer. Você pode ir na frente, Paula? Eu vou deixar um recado pra arrumadeira do meu quarto. Encontro você já já. Tá ótimo. Como vai, Gilda? Tudo bem, dona Ana Luiza? É... Você pode fazer uma ligação pro meu quarto? Claro, com prazer. Um minuto só. Suíche da dona Ana Luiza? Um instante, por favor. Obrigada. Alô, Daniel? Sou eu, Ana Luiza. A Thaís está aqui. Ela veio procurar você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar a Thaís pra tomar um café. Assim dá tempo de você sair do meu quarto e ir pro seu escritório. Está bem. Eu vou fazer isso. Pode entrar. Oi. 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 Ué? Eu achei que não tinha mais roupa sua aqui em casa. Não, não. Você quer da Paula? O que você pretende fazer com as roupas dela? Doar pra um bazar? Você desculpa, mas eu não posso comentar isso com você. Mas não é falta de confiança, mãe. É que quanto menos você souber, melhor pra você, tá? Tá. Eu... Eu já tinha notado mesmo um certo mistério no ar, não é? Essas suas conversas secretas com o Daniel, esse seu rostinho tenso, agora as roupas da Paula. Mas sabe o que é importante? É que eu confio em você. E qualquer coisa que você precisar, qualquer hora, eu tô aqui. Pra você. Vamos mudar de assunto. E a vida continuou? Como é que vai? Ai, mais ou menos. Ele não consegue disfarçar a decepção. Sabe que eu não tô grávida. Também fiquei derrotada. Pelo amor de Deus, filha. Eu já te pedi tanto pra parar com essa... Ansiedade. Devo estar com algum problema. Não é possível. Eu até já marquei uma consulta com o doutor Márcio. Lembra o doutor Márcio que cuidou de mim quando eu engravidei do Matheus? Eu devo ter algum problema. Poxa, o Antenor casou comigo. Cheio de planos pra fazer uma família. Me escolheu pra ser a mãe dos filhos dele e agora eu não consigo engravidar. E que mulher ia conseguir debaixo de tanta pressão? Filha! Ô, Lucinha, parece que você não pensa em outra coisa. Que você só tá focada no minuto, no momento, no dia em que você vai pegar um atestado na mão e vai poder gritar pro Antenor. Olha aqui, tá vendo? Estou grávida. Eu sou capaz de te dar um filho como se fosse uma grande proeza. Como se você já não tivesse o Matheus pra atestar a sua fertilidade. Ué, é só nisso que o Antenor pensa? E você? As tuas qualidades, que são tantas. Você como mulher, você como companheira, você como amante, como cúmplice, o Antenor não se interessa por essas coisas, não? Me diz uma coisa, ele também vai ao médico? Você nem tá passando pela cabeça dele, mãe. Por que não? Ele não é humano também? Algum dia ele vai ao lado, o homem que eu amo. Oi, Cássio. Tá tudo bem? Conversar? Olha, sinceramente, eu acho que a gente não tem mais nada pra conversar. Eu acho melhor não. Sei. E é só isso mesmo? Tá bom, então. A gente se encontra daqui a uma hora lá no bar do lado do hotel, tudo bem? Então tá. Até mais. Então, o que foi que o médico disse? Diz que aparentemente tá tudo normal. Pediu um exame de sangue pra fazer uma contagem hormonal, uma ultrassom pélvica. nada complicado. Só depois de conversar com o doutor Márcio é que eu fui... atentar pelo fato de que quando o Matheus nasceu eu tinha um pouco mais de 20 anos. E agora eu já tenho mais de 40. E daí? Qual o problema de você ter 40? Porque ter 40 não pode ser mãe mais, é isso? Olha, a minha avó materna... Ela tinha... engravidar, sim. Mas não com tanta facilidade, como quando eu tinha 20 ou 30 anos. O doutor Márcio me explicou que as mulheres entre 39 e 42 anos têm uma queda hormonal muito significativa. Isso... isso quer dizer que a gente não pode mais? Pode, pode, pode. Eu posso engravidar, sim. Ele me explicou o que acontece com as mulheres, só isso. Mas ele... ele não falou que era impossível, ele só disse que era difícil. Então, isso... isso também quer dizer que você ainda pode ter filha, é isso? Posso, então? Ele aconselhou que a gente encare esse problema com mais calma. Sem ansiedade. Olha... Eu não vou desistir de ter um filho com você. Mas ele não falou que a gente tem que desistir. Pelo contrário, ele acha que a gente... Tem que continuar tentando. Eu falei que ele era um bom médico. Você tá nervoso? Eu tô te achando tenso. Não, eu tô ansioso. Eu vou até agora reunião com o advogado pra decidir a melhor maneira de colocar o Olavo e a Thaís na cadeia pelo que eles fizeram com você. Tô aflito, sim, sabe? Não vejo a hora de resolver essa história. Esses canalhas. Ô, meu amor. E ainda encontro tempo pra vir me ver, né? Ah, passei pra te dar um beijo. Pra matar a saudade, eu sempre vou ter tempo. Ai, tão bom ouvir isso. Meu amor, eu andei pensando sobre tudo que eu ouvi lá na clínica. Sobre o golpe que o Olavo tá preparando contra você. Sobre os papéis que a Thaís te fez assinar pra abertura de conta. Se você foi no banco e ninguém abriu conta nenhuma, com certeza alguma coisa aconteceu. Bom. Seja lá que golpe for, eu preciso mesmo descobrir em que banco eles abriram essa conta no meu nome. E qual é o golpe do Olavo, afinal. Enquanto isso, acho melhor você ficar aqui mesmo, viu? Escondida. Sabe, sem se expor. Tudo cuidado é pouco com essa gente. Tá bom? Tá bom. Tá. Ai, se cuida, se cuida. O restaurante do meu pai tá correndo risco? Como? Tá vendo? Você tá vendo? Ela não sabia. Não é nada disso, irmão. Não, não, não. Entendi perfeitamente. Você não entendeu, Camila. Entendi. Você tava escondendo de mim um problema de empréstimo que pode botar o restaurante em risco. Meu pai vai ficar sem trabalho, Fred? É isso? Em nenhum momento eu achei que estivesse sendo irresponsável. Mas no fundo eu fui, sim. Confiar em ações pra pagar um empréstimo alto daqueles. Imagina. Ah, se meu pai souber. Não achar que eu sou um incompetente, que eu não aprendi nada. E que eu devia ter pensado melhor. Ele tá certo, eu tinha que ter pensado, eu tinha que ter previsto isso, Camila. Acabei metendo os pés pelas mãos mesmo. E levando um monte de gente junto comigo nessa atrapalhada. De por que você quis correr esse risco, se você sabe que dinheiro de ação não é certo? Queria te ver feliz. Só isso. Queria apagar todas as besteiras que eu tinha feito antes da gente se casar, sabe? E eu sabia que, realizando um sonho do seu pai, eu acho que, pelo menos, ia estar chegando perto disso. Mas agora, né? Eu acho que eu consegui piorar bastante as coisas. Você tá decepcionada comigo com razão. Com toda razão. Mas podia ter dado certo, não podia? Eu preferiria que você não tivesse mentido pra mim. Mas você fez uma coisa boa. Por amor a mim. E deixou meu pai feliz como eu nunca tinha visto na vida. Só se eu fosse uma doida que eu ia recriminar você, Fred. Você juro? E tem outra coisa. Se você fez um bem... Tão grande pra nós todos... Esse problema agora é nosso também, não é só seu. Eu não vou deixar você resolver isso sozinho. Eu não sei se você quer dizer. Você já percebeu um perigão? Eu não vou deixar ele mesmo. Eu não vou dizer. Eu não vou deixar ele mesmo. A gente vai resolver juntos, sim. Todo mundo junto. Vou voltar do trabalho. Depois a gente fala. Tá bom. Tchau. 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 Não dá. Eu queria pedir desculpas pra você. Tá, pelo que eu disse mais cedo, eu tô com uma pressão nas minhas costas muito grande, meu. Acabei explodindo. Não, 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 não chora. Não chora, não chora, por favor. Não me perdoa, eu fui injusto com você. Eu tava desesperada, não queria ter te amagrado mesmo. Diz que me perdoa, vai. E aí você precisa ouvir, me perdoa. Eu te amo, Fred. Eu também te amo. Eu sou, sou louca por você. Você é a coisa que eu tenho de mais importante no mundo. E aí, de repente, quando eu vi você gritando comigo, me olhando com aquela raiva, foi o pior momento da minha vida. Desculpa, desculpa, desculpa. Vamos esquecer isso, tá? Melhor. Melhor, me perdoe eu já. Melhor. Ficando, tá? Tá. Mas está no tempo. Fica bem. Você tá feliz? Perguntei se você tá feliz, Camila. Você tá, né? É claro que você tá. Você conseguiu colocar o Fred contra mim? Eu? É, é você, sua sonça. Subestimei você, Camila. Você não é a completa idiota que eu achei que fosse, não. Você é falsa. É dissimulada. E você é doida, garota. E eu não tenho tempo pra perder com você, não. Tá? Precisa ficar tirica desse jeito, é? E paquerou a vadia na minha cara, Tati. Na minha cara. É, o cara perdeu um dia de trabalho pra se divertir contigo. Te levou pra passear de barco. Barco de rico, com direta a champanhe e escambau. É que é a movidão de madame. Só porque ele olhou a mulherzinha, tu precisa subir na estamanca, é? Que homem que não olha? Eu vou ficar nessa de só olhar, Tati. O Lavo não presta, não. Se eu não tivesse voltado a tempo de dar uns catiros e papo nele, já tinha trocado telefone com a vadia. Às horas, eu tava na cama. Cego facho, bicho. Homem é assim mesmo. Você tá falando isso pra quem, Tati? Você acha que eu não sei? Quem tem que sossegar o facho é o Olavo. Já tem duas, não tá bom? Tô engolindo esse casamento que tem negócio aí na parada. Segurando esse chifre na cabeça, na maior categoria. Agora, lugar pra mais um não tem mais, não. O Olavo tem que aprender que homem comigo pode até cantar de galo. Mas galinhagem eu não admito. Olha, que bonito. O que foi? Reservaram alguma suíte aqui do hotel pro conselho de família? Não. Mas uma vaga na detenção aqui do bar, eu acho que dá pra conseguir pra você, sim. Olá. Só tem vontade mesmo de ser polícia, né? Porque mandar que é bom, tu manda em nada, em ninguém. Não. Manda sim. Manda nos boys aqui do hotel, não é isso? O que que tu vai fazer? Vai falar o quê? Que eu invadiu o teu hotel sem tua permissão, é isso? O hotel não é teu, né, cara? Desculpa. Você é só um empregado. Um empregado de gravata bonita, pá. Mas é só um empregado. Se você falar mais alguma coisa, eu vou pagar um mico aqui. Vamos pagar um mico nós dois, lá na delegacia. E aí você escolhe. Quer apostar quem é que sai de lá e quem é que fica no xadrez? Eu quero saber o que você tá aprontando aqui no hotel. Olha. Falou autoridade. Muito bem, mãezinha. A gente fina, a dona Marion falando. Se eu não me engano, esse hotel é do seu antenor. Parece que ele gosta muito de você, viu, mãe? Tem uma afinidade imensa. Esse é esse que dá. Você deve procurar seus amigos, né? Não, não. Nome do amigo, quarto. Vamos lá, irmão. Ajuda. O que que te interessa tanto nas amizades, hein? Você vai? Vou ler. Chama a polícia. O que você tá agendando? Essas mulheres? Abaixo. Se descobriram, eu tô frito aqui. É meu irmão. Ninguém merece, mas é meu irmão. Você tá trabalhando pra quem, Ivan? Seu ajudante de cafetão. Fala, porque com isso aqui na mão, chama a segurança e você é preso na hora. Eu não sei o nome. Sabe? Não, não sei. Sabe. Tá trabalhando pra quem? Você sabe, sim. Cadelão. Quem? Cadelão é o nome do cara. Só sei isso, tá? Meu Deus do céu. Cadelão? Agora eu... eu crio um filho pra isso? Você tá fazendo essa cara por quê? Pra que essa cara de espanto? Você sabia que ele ia virar isso? Isso aí, ajudante do cadelão. Culpa é tua. Eu tô nessa vida por tua culpa. Detonou a minha chance de ser modelo. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai lá chorar no ombro do cadelão. Vai. Só vai. Vou te falar uma coisa, seu vagabundo. Você tá proibido de pisar aqui de novo? Se você pisar aqui de novo, eu não vou te avisar. Eu vou chamar a polícia. Você entendeu? Com que bala tu vai fazer isso? Vai dizer o quê? Que eu trabalho pra café tão com prova. É, quero que tu prove. Eu vou voltar aqui a hora que eu quiser. Eu conheço um monte de gente que trabalha aqui. Inclusive, tem um irmão que trabalha aqui, Zé Bia. Não vale nada, eu tenho vergonha dele. Mas é meu irmão. Cuidado, hein. Cuidado com essa mania de chamar a polícia. Um dia pode parecer uma equipa de visita. Esfria a cabeça. De cabeça quente não se resolve nada. E nós temos um problemão pra resolver.